Algumas pessoas, alguns petistas que querem o apoio à reeleição do prefeito de Tereza e Neumano Ferre. Do outro lado, a candidatura própria, através de uma candidatura da deputada Rejane Dias. Mas há quem duvide dessas duas correntes aí, ou quem discorde dessas duas correntes. No meu caso, o deputado Nazareno Fonteles, que é do PT também, está aqui com a gente. Bom dia, deputado. Bom dia, Nath. É um prazer estar aqui no seu programa. O senhor não é nem por uma coisa nem por outra. O senhor é pela candidatura própria, mas com outro nome. É, eu acho que se a gente quer o Partido Unido, como eu tenho pregado ao longo das entrevistas do ano passado, e hoje a gente vê que o partido só se une se for no nome do Elton Dias, considerando toda a história dele, que começou como vereador de Terezinha, sua história dentro do partido. E foi candidato a vice comigo em 96. Naquele momento a gente terminou passando por uma divisão que não foi boa, né, do ponto de vista, inclusive, do eleitoral. Depois ele, junto com a Trindade, em 2000, ele foi candidato, a Trindade foi vice. Tive essa oportunidade desses oito anos, como sete anos, né, e três meses, como governador do Estado. Está fazendo um bom mandato como senador, está no exercício do mandato e tem essa possibilidade de unir o partido. Então, no meu entendimento, está na hora do Elton ser generoso com o seu partido. Não, ele disse que dependia da situação. Ele próprio já lançou a esposa. Mas não é ele quem lança, quem lança é o partido. Não é nem bom que a gente diga isso, né, que não pega bem nem para ele e nem para o partido. Mas ele foi lá, deu apoio. Mas ele tem que dar, existe um grupo, eu acho que faz parte disso, cada partido tem que fortalecer. Agora, ele é o nome mais forte. Como é que um partido como o PT, pela história do PT, ao longo de tantos anos, querendo a prefeitura de Teresina, tendo um nome melhor, vai se contentar com o menor? Até do ponto de vista dos aliados e dos concorrentes, a estatura da candidatura do Elton Dias, faz com que se agreguem e, portanto, dispersem outras possíveis candidaturas, unem a base e o resultado eleitoral é muito mais provável. Mas que o partido tem que apostar nisso. Ele não está mais na época, o PT, de fazer uma campanha, como eu fiz nos velhos tempos, de candidato a governador, de senador, quando era para o partido ganhar força, fortalecer nome, marcar posição. O PT é governo federal, o PT já foi governo estadual, o PT já governou dezenas, centenas, aliás, de municípios nesse país, governa ainda hoje, e vários outros estados têm governador. Ele não pode, na capital como essa, que tem esse sonho de ter uma administração petista. Ele mesmo que já sonhou com isso, eu tenho certeza que na hora H, ele vai abrir o coração e atender os reclames do partido para ele ser o candidato. Temoto, fica aqui no seu programa o meu apelo para que o Hélito não deixe o partido se dividir. Ele não seja responsabilizado por isso, porque vai ser. E ele unificaria? Ele unificaria, porque eu tenho ouvido os dois lados, ele unificaria. Então, é hora da gente trabalhar pela união. Se o partido unido é um partido mais forte, vai ter muito mais facilidade de agregar as outras forças, e, com certeza, muito mais chances de ter a prefeitura. Para o senhor, deputado, está claro que Regiane Dias não tem condições de conquistar a prefeitura de Terezinha, o Hélito teria? Não, eu não sou nenhum profeta para dizer isso. Eu acho que ela é uma boa candidata. Veja bem, agora, quando você tem uma melhor entre uma boa e o melhor, eu prefiro o melhor. E o partido prefere o melhor, porque une o partido. Até partidos outros, eu sei que tem dito nos partidores, que viriam se agregar a esta candidatura se isso acontecesse. Então, não é bom a gente alimentar a divisão no partido neste momento. Eu, que já vivenciei isso como candidato, inclusive a prefeita de Terezinha, acho que o partido, depois de 15, 16 anos passados, ele não pode repetir uma coisa que ele aprendeu pelos erros e pelos acertos ao longo da história. Essa possibilidade de apoiar a candidatura do prefeito Eumano, indicando o vice, então, nem pensar na sua opinião. Não, eu continuo defendendo a candidatura própria. Acho até que a aliança é possível com o nome do Hélito, pelo que sei. Isso poderia vir a acontecer. Como assim? Com o próprio PTB, apoiando o PT, o Hélito sendo candidato a prefeito. O prefeito Eumano desistiria da candidatura dele? O partido dele, a meu ver, teria condições até de apoiar o nome do Hélito. Mesmo depois do que aconteceu na última eleição para o governo do Estado, entre PTB e PT? Mas preste bem atenção. Se há uma possibilidade da candidatura em 2014, não é pensando com o apoio também dele? Então, por que não pode ser em 2012? O problema é que parece que o governador, o senador Wellington Dias, quer ser governador de novo em 2014. E a candidatura dele agora atrapalharia os planos dele. Mas preste atenção. Nem sempre, quando a gente está num partido, só faz o que a gente acha melhor. É discutido com o coletivo. Claro que depende da sua decisão, ser ou não ser candidato. É verdade, mas quantas vezes a gente não é levado? Eu fui levado a ser candidato em várias situações que ela não ia ter um resultado positivo, mas ajudou o partido a prosseguir, anima o partido, unifica no caso dele. De modo que eu tenho certeza que, com algumas pessoas se pronunciando, eu estou me pronunciando de maneira que livre à vontade, pelo bem do partido, porque tenho ouvido diferentes lados. E acho que ele, como é que ele tem a chave desta unidade, a chave de uma candidatura mais forte, vai se desgastar agora para, de forma mais desgastada, eventualmente a gente não tendo a eleição, com outro nome, como vai se carcifar, digamos assim, para 2014 perante os outros? É melhor ser candidato, quem tem uma prefeitura agora, na mão, se for eleito, etc. Aí fica mais fácil, inclusive, para influenciar em 2014. Não necessariamente. Poderá ser ele mesmo, mas vai influenciar os outros partidos. Até porque, às vezes, tem algumas coisas que circulam na mídia que não deixam influenciar o povo. É como se o PT quisesse tudo, e o Hélito mais ainda. A mulher na prefeitura e ele no governo. Ora, isto não pega bem, até para conviver com os aliados. Enquanto que se o Hélito dissesse, eu sou candidato a prefeito, eu topo ser candidato a prefeito, pronto. Já desarma, porque 2014 fica uma incógnita para ser negociado com A ou com B, não é? E a gente termina tendo a paz interna no PT. O PT tem tudo para brilhar a sua estrela. Quando o senhor diz, na hora H, ele poderá dizer que é candidato, que pode ser o candidato do partido, é até o dia 25 de março, quando está marcada a data dessa possível decisão aí numa eleição interna do partido? Não, porque na verdade tem a escolha dos delegados, mas a decisão é em abril. Então, nós temos tempo suficiente para negociarmos. E, a meu ver, não deveríamos era permitir que a tensão interna crescesse, porque ela poderia, ela não poderia, com certeza, contribuirá para desgaste do partido nessas eleições. Bom, só para a gente encerrar aqui um outro assunto rápido. O Tiago tem aqui uma dúvida. É verdade que o secretário Átila Lira vai deixar a Secretaria de Educação, vai voltar para ser deputado federal, sendo assim, Nazareno Fonteles perderia o seu mandato, ou sairia do mandato, porque ele é suplente de Átila. Na verdade, o que surgiu foi uma especulação lançada pelo governador Wilson Martins, na verdade, dita pelo governador Wilson Martins, de que Átila poderia ser um nome para disputar a prefeitura de Teresina, não assim, para voltar à Câmara dos Deputados. Mas, o senhor está aí esperando por essa decisão, né, deputado Nazareno? É, eu, quem é suplente, né, o titular vem na hora que quer, de modo que, eu a pena não, evidentemente, tenho visto pela imprensa, nunca falei com o Átila sobre isso, nem, e nem mesmo com o PT. E acho que não cabe a mim, vamos dizer, trabalhar com especulação. Acho que na hora que ele tomar uma decisão, ele mesmo me avisa e não tem maiores... Estresse, não tem estresse. Não, absolutamente. Tá bom, deputado. Muito obrigada pela entrevista. Um bom dia para o senhor. Bom dia, que agradeço. Tudo de bom.